A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu que a aquisição de metade do imóvel não impede o reconhecimento da uso capião especial urbana. A turma deu provimento ao recurso especial de um casal que ajuizou a ação de uso capião urbana, alegando estar há mais de cinco anos na posse mansa e pacífica de um apartamento no Rio de Janeiro. Além de preencher todos os outros requisitos do Código Civil, que estabelecem as condições para a posse por uso capião. Ao STJ, eles alegaram que residem num apartamento como se fossem donos desde 1984, após a falência da imobiliária responsável pelo aluguel. Os recorrentes sustentaram ainda que arremataram a metade do imóvel há mais de 35 anos e desde então exercem com exclusividade a posse para fins de moradia. O relator do recurso, o ministro Ricardo Vilas Boscoeva, observou que a uso capião especial urbana foi instituída para contemplar as pessoas sem moradia própria. Daí a exigência no Código Civil de que o autor do pedido não seja proprietário de outro imóvel. Ele destacou ainda que a jurisprudência do STJ admite a uso capião de bem em condomínio desde que o condomínio exerça a posse com exclusividade, entendimento que pode ser aplicado ao caso dos autos, pois os recorrentes agiram como donos exclusivos. Desta forma, para o colegiado, o fato de os moradores, autores do pedido, já terem a metade da propriedade, não atrai a vedação prevista no Código Civil. Desta forma, para o colegiado, o fato de os moradores, autores do pedido, já terem a metade da propriedade, não atrai a metade da propriedade, não atrai a metade da propriedade, não atrai a metade da propriedade. Desta forma, para o colegiado, a metade da propriedade, não atrai a metade da propriedade, não atrai a metade da propriedade, não atrai a metade da propriedade.